A pizza é uma paixão mundial. Difícil encontrar alguém que não resista a pelo menos um pedacinho. O Jairo resolveu abrir uma franquia com foco nesse produto. Trata-se de uma franchise daqui mesmo da capital. A quinta já aberta em menos de dois anos dentro de Teresina. O processo de franquia oferece toda uma expertise. Ele dá toda uma infraestrutura, todo um conhecimento. A gerente de expansão participou do nosso projeto. Então há franquia escolhida porque você tem menos chances de errar. Esse é o ponto principal. De acordo com essa analista do SEBRAE, no Piauí abrem mais franquias voltadas para a alimentação, roupas, acessórios e calçados. E as perguntas mais comuns feitas por interessados em abrir uma franquia são em que segmento abrir, quais os custos, em que local, como está a credibilidade da empresa quando vem o retorno financeiro. As vantagens principalmente são trazer um produto que já é conhecido, já tem uma marca consolidada no mercado. Você adquirir uma franquia que já tem um plano de negócio pronto, ou seja, já existe um planejamento tanto do negócio como da expansão do negócio. Você tem uma rede por trás do teu negócio, então até para você fazer compras fica mais barato adquirir um produto porque você compra em rede. São inúmeras as vantagens na hora de abrir uma franquia, mas o empreendedor costuma gastar bem mais e precisa seguir uma série de determinações. Cuidados e riscos, assim como qualquer outro negócio, fazem parte do dia a dia. O que você tem que ter cuidado também é entender quais são as taxas que você vai pagar, o que está acontecendo com relação ao teu contrato com a franquia, quais são as cláusulas de contrato, o que a circular de oferta fala sobre essa relação franqueador-franqueado, quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, e entender que você não está sozinho nesse negócio. Então, tudo que você vai fazer dentro de uma franquia, você tem que consultar o franqueador. O estabelecimento do Jairon foi aberto no começo deste mês e já gerou mais de 20 empregos diretos e indiretos. Está dando tão certo que ele já pensa em expandir. A gente já está pensando na expansão, ou subir o prédio, ou um a outro local, mas é só avançar, principalmente na região sudeste. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti